Estou agora aqui com a Edênia Garcia, medalhista paralímpica e agora na ativa também já medalhas nesse fim de semana. Edênia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começa falando das suas medalhas conquistadas, as mais recentes agora, com direito a recorde brasileiro. Então, é um prazer estar aqui pela primeira vez no programa e poder divulgar um pouco mais o esporte paralímpico. Então, no último final de semana eu participei, essas são as duas últimas medalhas, participei do primeiro campeonato estadual paulista da FAP, a Federação Aquática Paulista organizou a competição para a natação e o campeonato recebeu o nome de Daniel Dias, então ele esteve presente. Foi uma competição muito importante, a primeira competição que a federação organiza para a pessoa com deficiência, então foi muito legal, muito bem organizada e foi gratificante participar da competição. Então, veio um recorde brasileiro nos 50 coxas e nos 50 livre também, então fiquei bem satisfeita com a competição. E medalhistas que participam da seleção brasileira, participam de outras competições, tiveram nesse torneio regional aqui. Deu para sentir esse clima também de renovação, já passar um pouco da experiência para os outros atletas? Foi bacana por isso, porque a gente pôde interagir com atletas que estão começando também, gente que está redescobrindo o esporte paralímpico e descobrindo o esporte paralímpico, então a gente pôde contar na competição com o Felipe Endros, que foi medalhista nos Jogos do Rio, teve o André Brasil também e a gente teve a molecada, né, gente nova. Então é muito bom você estar no balizamento, poder dividir espaço com eles e ver o olhinho brilhar, né, pensar assim, poxa, eu posso chegar? Não pode, eu posso chegar em 2020? Não pode. Então foi muito bom realmente dividir espaço com a garotada. Antes de 2020, vou tomar liberdade, me fala um pouquinho da história que a gente tem, são três medalhas paralímpicas, duas de prata e uma de bronze. Essa aqui é pesada, é a mais pesada de todas, que é a dos Jogos de Londres, essa aqui é a mais pesada, uma de bronze de 2008 e prata de Atenas. Conta um pouquinho da história dessas medalhas, Edene. Então, eu comecei bem nova, né, tinha 17 anos, foi para os meus primeiros Jogos Paralímpicos em Atenas e veio a surpresa da medalha de prata tão jovem, né. A gente sabe que iniciar num campeonato tão grande, né, a nível mundial como os Jogos Paralímpicos não é fácil, a gente precisa de uma estrutura muito, muito boa para chegar em pé de igualdade com as potências mundiais, mas Atenas foi muito especial, veio a medalha de prata aos 17 anos. É de Atenas até um pouquinho suja já, tem que revitalizar. E foi uma grande surpresa realmente voltar para casa com a medalha de prata em Atenas. E na sequência a gente tem Pequim, né, em 2008, que eu acho que foi uma das medalhas mais difíceis de ser conquistada. Porque eu nadei em Atenas na minha principal prova, que é os 50 cortes, que eu sou especialista, e em Pequim não foi aberta essa prova, então eu teria que nadar com atletas em uma outra prova que não seria o meu estilo. Então eu nadei os 50 livre, todas nadando crau e eu nadei os coxas, e com certeza eu fui para a competição para tentar melhorar a minha marca, mas nunca imaginei que eu votaria com uma medalha de uma prova que não seria minha. E mais uma grata surpresa novamente, voltei com a medalha de bronze, nos 50 livre, que eu tive que me superar com certeza em todos os sentidos, que é uma prova extremamente rápida, e só eu estava nadando os coxas, então eu tive que tirar todo o coelho da cartola e nadar o mais rápido possível. E é uma medalha bastante especial para mim, a de Pequim. E a de Londres, né? Eu acho que é a que eu tenho guardado aqui no meu coração, assim, acho que quando eu penso em uma medalha paralímpica, a de Londres é a que tem mais viva, assim, na minha memória. Foi um grande campeonato, eu estava nadando com atletas de um nível altíssimo, e eu já estava na minha terceira participação em Jogos Paralímpicos. Então a gente sabe que a idade vai chegando, o tempo vai passando, e a gente tem que estar sempre junto com a molecada e nadando cada vez mais rápido. Então foi uma competição de um nível muito forte, mas eu sabia que eu seria capaz de chegar junto das melhores do mundo e beliscar uma medalha. Então acho que Londres é bastante especial para mim nesse sentido. O ciclo de 2016, você teve uma cirurgia em 2014, que mudou bastante da sua preparação na reta final, né? Mas conta como foi nadar no Rio de Janeiro, e assim, você já falou, já são quatro paralimpíadas agora, né? E tem essa expectativa, essa fagulha para 2020? Então, em 2014, desde Atenas eu sempre tive uma lesão muito forte nos dois ombros, e se agravou em 2014. Eu me mudei para São Paulo, uma nova comissão técnica, novos treinamentos, e culminou nas duas cirurgias dos dois ombros, realmente mudou drasticamente a forma com que eu passei a nadar. Minha técnica melhorou, passei a competir sem dor, passei a treinar sem dor. Então isso melhorou a qualidade de treino absurdamente. Porém, junto com a cirurgia, a gente sabe também que eu tenho uma deficiência que é degenerativa. Então, apesar de eu ter conseguido me superar de todas as formas, tecnicamente melhorado, ter treinado cada vez melhor, tinha uma situação que era da patologia. Então a gente estava tentando conciliar a melhora técnica junto com o avanço da deficiência também. E até explicando sobre isso, na classificação funcional da natação, que os atletas são divididos em classes, você passa por uma mudança de classe também? Ou não, você passou por esse processo, ou deve passar por esse processo no ciclo paralímpico? Então, a última vez que eu classifiquei foi agora em abril, no Open. Eu passo por um período de classificação. Como ela é degenerativa, então de dois em dois anos eu tenho que passar por reavaliação. E depois de 16 anos na mesma categoria S4, em abril eu baixei para S3. E é uma nova realidade, realmente. E agora a gente tem que estar se adaptando às mudanças que a deficiência trouxe, não por estar em uma categoria abaixo, mas por ter algumas características que a gente vai ter que respeitar daqui para frente para poder manter o alto nível no esporte paralímpico. Ótimo, Dani. A gente fica na torcida, acompanhando você nas competições, nas medalhas. Esperamos falar mais vezes aqui do esporte paralímpico, mais vezes das suas conquistas. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e fiquem de olho que o esporte paralímpico tem muito para ganhar e para mostrar para o Brasil. A gente sempre de olho aqui também, né Dani? Voltamos aí para o estúdio no Rio de Janeiro. Voltamos aí.